Olha lá, ó, rapaziada, no arzinho, ó, Sandoval, ó, ó, ele é malaco, gente, ele é malaco, esse aqui é vagabundo, esse cara aqui não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, só gosta de dormir, comer e passear, ó, então, eu vou acordar esse malaco aqui que eu vou dar um presente pra ele igual eu tô falando. Salve, rapaziada, beleza? Eu sou Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Rapaziada, nesse vídeo aqui, ó, como vocês sabem, no vídeo passado aí, ó, o Sandoval apareceu aqui em casa e ele tá descansando no quarto e eu quero fazer uma trollagem com o Sandoval. Aí, ó, eu tenho essa tinta aqui, ó, rapaziada, ó, olha a tinta que eu tenho aqui, ó, ó, preto, preto brilhante. O que que eu vou fazer? Eu vou trollar o Sandoval. Eu vou falar pra ele que essa tinta aqui é de passar no rosto, que ele vai ficar bonitão. E eu vou fazer a trollagem, que ele vai, não sei se ele vai ficar bravo comigo, ó, mas essa tinta aqui, ó, é esmalte. Ela é difícil sair do rosto, rapaziada. Ó, será que ele vai ficar bravo comigo? Eu tô falando pra ele, ó, só comer, descansar e vazar embora. Eu trouxe até um cachorro aqui, ó, rapaziada. Aqui, viu? Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês aqui, ó, câmera. Rapaziada, ó, então, ó, É essa tinta aqui, ó, preto brilhante, ó. E ele trouxe um cachorrinho aqui em casa, aqui, ó. Eu vou subir no quarto lá, rapaziada. E vou falar que ele quer, que eu vou dar um presente pra ele. Será que ele vai ficar bravo comigo? Se deixar ele dorme o dia inteiro aqui, ó. Olha lá, ó, ó, rapaziada. No arzinho. Ó, Sandoval, ó, ó, ele é malaco, gente. Ele é malaco, esse aqui é vagabundo. Esse cara aqui não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, só gosta de dormir, comer e passear, ó. Então, eu vou acordar esse malaco aqui, que eu vou dar um presente pra ele, igual eu falei pra vocês aqui, ó. Vou desligar o ar, ó, pra ele ficar bravo. Ô, malaco! Ô, Sandoval! Ô, acorda! Ô, não, calma, calma! Olha lá, tá bravo que eu desliguei o ar. Ô, eu... Ô, malaco! Olha aqui pra mim! Eu comprei um presente pra você, Sandoval. Eu comprei um presente, ó. Ó que eu comprei pra você, ó. Ó, ó. Você vai gostar, Sandoval. Não, calma! Ué, calma! Você gosta de presente, né? Você é vergonha! Vergonha! Ó, então, eu vou falar como é pra você passar no seu rostinho. Você vai ficar bonito, Sandoval. Ó! As namoradas vão gostar de você. Olha lá, olha lá, olha lá! Ué? Você tá bonito? Ô, Sandoval? Ah, credo! Você é chifrudo, Sandoval! Você não é chifrudo? Olha lá, olha lá, gente! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Ó, isso aqui, ó, é bom pra sua pele, Sandoval. Isso aqui você vai passar, ó. Você vai passar aqui na sua pele. Você vai apertar aqui, ó. Ó. Você vai apertar e você, ó. E você vai passar todo no rosto. Você vai ficar com a pele, Sandoval, bonito. Ó, então... Olha aqui. Não, calma, 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 calma. Ó, vai lá no banheiro. Então, passa lá no banheiro. Você fica bem cheiroso, tá? É, passa a barra de sovaco também. Ó, deixa eu passar a barra de sovaco pra você. Sandoval, isso aqui, ó, é bom passar a barra de sovaco, ó. Ó. Aí, do outro lado. Aí, Sandoval! Então, vai lá, passa lá no... Nossa, gente do céu! Vai lá, Sandoval! Lá no banheiro. Daqui a pouco eu vou lá. Não, nem mim não, nem mim não. Depois eu vou passar em mim. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom, tá bom. Vai lá. Vai lá, daqui a pouco eu vou lá, hein. Vai ficar olhando, ó. Você vai ficar bonitão. Você vai ficar bonito, hein. Rapaziada do céu. O que que eu vou arrumei? Ó. Você vai ficar bonito. Ó. Os inscritos vão gostar do C. Olha lá, mandou um beijo, gente. Ele mandou um beijo pros inscritos, gente. Será que vai ficar... Rapaziada, vai descer lá. Mas, ó. Essa trolagem eu aprontei com o Sandoval, hein. Porque, rapaziada, é difícil tirar do rosto. Ele vai... Não sei se vai ficar... Eu acho que ele vai... Ele vai querer dar uns tapas em mim. Ou ele vai achar que vai ficar bonito mesmo. Mas vou pôr um tapas mesmo, porque ele é muito safado. Ó. Ele tá aqui no banheiro. Ele tá aqui no banheiro. Anda logo, hein, Sandoval. Ó, anda logo. Anda logo, hein. Rapaziada. No vídeo passado aí, quando o Sandoval chegou aqui em casa. Agora o Sandoval tá usando celular, rapaziada. E ele... Ele chamou... Ele tava ligando pra mãe dele vir aqui. Eu falei que eu não quero a mãe dele aqui, não. A Severina. Meu Deus do céu, gente. Ô, Sandoval. Você tá bonito? Ô, Sandoval. Abre aí, Sandoval. Abre aí. Olha lá. Você tá bonito? Olha lá, olha lá. Vem cá, Sandoval. Não, cá. Não. Olha lá. Vem cá. Sandoval. Que bonitão que ele tá. Ô, Sandoval. Você ficou muito bonito. Misericórdia, gente. Ô, Sandoval. Eu te deixei bonito. Olha a cor da mão dele e olha a cor do rosto, gente. Olha lá. Você é chifrudo demais. Ai, Sandoval, você ficou bonito, hein? Misericórdia, gente. Eu achei que ele... Calma, Sandoval. Rapaziada. Eu achei que ele ia ficar bonito mesmo, hein? Rapaziada do céu. O que tá feito, mãe? Ô, Sandoval. Ô, Sandoval. Ó. Agora, Sandoval. Agora, você vai arrumar a sua namorada. Você gosta, né? Das meninas, né? Você é vergonha, né? Ué, o que você tá cheirando? Rapaziada, acho que ele não gostou muito, não. Ó. 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 Você quer olhar no espelho? Você ficou bonitão, cara. Você ficou muito bonito, cara. Hã? Vê. Aí, ó. Você ficou... Ficou bonito, Sandoval. Sandoval. Você ficou... O que, Sandoval? Ó. Não. Deixa eu contar um negócio pra você. Não, não. Eu tô doceando. Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha. Não olha, Sandoval. Ai, morreu. Meu Deus do céu. O que eu fiz com ele? Sandoval. Me perdoa, Sandoval. Ó. Ó. Eu vou falar um negócio pra você. O que eu fiz com você? Vem cá. Eu fiz uma trollagem com você. Porque isso é muito, isso é vergonha. Você chamou a sua mãe pra vir aqui em casa. Ó. Ó. Eu não quero saber, não. Ó. O que? Não. Ó. Para aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Oi, Sandoval. Pelo amor de Deus, Sandoval. Oi, meu Deus do céu. Não me pega. Rapaziada. Sandoval, eu sou um amigo, Sandoval. Eu sou um amigo. Ó. Sandoval. Sandoval. Calma. Calma. Olha. Nós somos amigos. Ó. 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 Depois que você tomar banho, você vai sair. Sandoval. Sandoval. Ó. Não fica bravo comigo, não, Sandoval. Ó. Ó, Sandoval. Ó. Amigo, cara. Eu sou um amigo. Rapaziada. Ah, tá tirando, tá tirando, tá tirando. Meu Deus do céu, rapaziada. Ele falou que vai me dar umas porradas. Rapaziada. Misericórdia, gente. Ele ficou muito feio. Ele já é feio. Mas ele ficou muito feio, rapaziada. O que que eu vou fazer pra tirar agora dele? Ô, Sandoval. Você tá bonito, cara. O quê? Vem cá. Desce aqui. Desce aqui, Sandoval. Ai, meu pai. Ó. Você tá bonitão. Senta aí pra você ver. Senta aí, ó. Senta aqui pra eu conversar. Ó. Você ficou triste? Você ficou triste, Sandoval? Ficou triste, rapaziada. E agora? Ó. Ó. Eu fiquei bravo porque você falou que ia... Ah, lá. Vixe. Ficou bravo comigo, rapaziada. Tá de mal. Tá de mal. Então vai embora, então. Seu cifrudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ó, Sandoval. Para com graça. Cadê ele? Rapaziada. Rapaziada, o negócio é o seguinte aí, ó. Ele subiu lá pra cima. Vou finalizar o vídeo aqui. Eu peço desculpa pra vocês aí, ó. Eu peguei pesado no Sandoval. De fazer ele pintar a cara. Que a tinta é própria. É assim. Uma tinta base... De óleo. É porque... Ela é... Tipo esmalte. Então é difícil sair do rosto agora, ó. Então, ó. Mas vocês... Que é inscrito do canal. Manda sugestões aí. Pra mim trollar o Sandoval daqui pra frente. Tá bom? Então fica com Deus. E não esquece de se inscrever no canal. Quem não for inscrito. E deixar aquele like maroto. Tamo junto aí, hein, rapaziada. Tchau. Fica com Deus.